Desculpa, eu vim te procurar Mas vim amando do meu coração Que não aguenta mais sofrer assim Está ruim pra aguentar Te ver de longe, não poder te ter Nem te tocar Cada dia aumenta mais o meu desejo Sinto na boca o gosto daquele beijo Da minha mente não consigo deletar Viro paixão e dá pra ver no meu olhar Você é tudo que eu sonhava, vem me amar Foi um beijo que me fez enlouquecer Por um beijo estou caído por você Ou me aceita ou me ensina como vou te esquecer Foi um beijo que me fez enlouquecer Por um beijo estou caído por você Ou me aceita ou me ensina como vou te esquecer Eu não sei se você é tudo que eu sonhava, vem me amar Eu não sei se você é tudo que eu sonhava, vem me amar